e olha só dois besouros aqui besouros aí da cor preta com detalhes laranjas os brasileiros bacana bonito e estão aqui debaixo de tijolo é interessante fazer os besourinhos aí que ficam em túlios muito comum aqui em túlios ele estão aqui em baixo e aí estão tentando subir aqui o tijolo tentando subir vou tentar ver se eu pego um aqui para mostrar de perto para vocês aqui como ele é muito bonitinho ele é todo preto com as segundas pintas laranja pelo corpo tá bom deixar aqui em paz pode ser hoje né deixa o like aí se inscreva no canal se você é novo e até o próximo vídeo